Muito obrigado, Graff. Em relação ao que o Led falou, CRB de fato decepciona nesse início de campanha? Decepciona no Campeonato Brasileiro, né? Fui campeão alagoano, fez uma boa campanha, fez uma boa campanha na Copa do Nordeste também, chegando às semifinais, só que o principal objetivo é o Campeonato Brasileiro, né? Tentar jogar a Série A no próximo ano. Então, CSA e CRB, assim, pra mim também, como o Led falou, são os dois destaques negativos nesse começo de temporada. Vamos vendo, olha só, olha o pequeno torcedor aí. Fato histórico, pela segunda vez na história, o Grêmio vai a Ponta Grossa jogar contra o Operário. Notícias do Operário com Evandro Arenza. Alô, Evandro? Luiz, nove mil, mais de nove mil ingressos foram vendidos pra essa partida. O Operário tem cinco mil sócios com direito à entrada, e aí os outros quatro mil distribuídos entre os torcedores do Operário e também mil ingressos pros torcedores do Grêmio. O Operário que comemora 110 anos no próximo domingo, dia 1º de maio, campeão paranaense de 2015. Tem até banda fanfarra aqui pra tentar empurrar o time. Começam as emoções do primeiro tempo no Paraná. Pra você! Campaz batendo o escanteio, cobrança na pequena área. Vandelei, tira de soco. Sobra do Grêmio, mais uma vez, um chute bonito sobre o gol do Vandelei. Que chutaço, hein? Beleza de chute do Bitello. Bitello que é uma das... Abrindo, a tentativa era pro Jeromel. Campaz dominou, pode até queimar de fora. Campaz bateu pro gol do Vandelei. Bonito chute do Campaz. Vandelei defendendo. Mais um escanteio pro Grêmio, fica caído o goleiro Vandelei. Lédio Carmona. Tá fechado o Operário. Cruzamento vem abrindo. A tentativa do Diego Souza de cabeça. E é tiro de meta pra Vandelei. Lucas Silva. Cruzamento na segunda trave. O toque pro meio. Olha o Biel chegando. Olha o Grêmio chegando. Finalização do Rodrigo. Defesa do Vandelei. Muito bem. Elias em campo. Elias jogando mais uma vez pelas beiradas. Começam as emoções do segundo tempo. Biel, beleza de bola. Vem o Grêmio. Diego Souza driblou. Tem pênalti. Aí ele cai ali e tenta ainda... Gabriel Teixeira, o Biel. Elias pediu. Tem cruzamento. É pro Elias. Gol! É do Grêmio! Subiu a bandeira. Pela... Eu acho que a situação ali era de mesma linha. Olha lá. Bom toque. É pro Fernando. Ajeitou. Bateu pro gol! Mas o segundo tempo melhorou. Legal, hein? E lá vem o Grêmio. Jander só acabou de entrar. Toca no meio. Bitello bate pro gol. E é tiro de meta pra Vanderlei. Mais um atacante. Felipe Garcia. Gol pra se tranquilizar. O Elias pediu. Recebeu condição legal. Pode ficar cara a cara. Elias bateu. Todo o time do Grêmio recuado. Cruzamento fechado. Escanteio, Breno. Tentativa de gol olímpico.